São pouco mais de 5 quilômetros de asfalto, investimento de aproximadamente 5 milhões de reais, recursos do município e de emenda parlamentar. As obras começaram no final do mês de junho e boa parte foi finalizada no mês de agosto. O secretário municipal de agricultura explica que as pedras utilizadas para a base do asfalto estavam em falta e por isso a ligação com o bairro industrial demorou um pouquinho mais para acontecer. Nesses momentos de pandemia, houveram faltas de materiais e tal, nós também tivemos o fornecimento das britas que a gente faz a parte da base, nós tivemos um pequeno contratempo, mas tudo dentro do contrato, dentro do prazo que estava determinado aqui para a obra. Então não houve assim, em termos de contrato não houve problema. O que houve assim para a população, quem mora, quem transita por aqui, uns dias a mais de espera, mas a gente concluiu dentro do prazo tudo certinho. O asfalto nesta estrada da comunidade Fazenda da Barra beneficia também moradores das linhas Damasceno e Três Pontes. Com a pavimentação concluída, inicia nos próximos dias a etapa de sinalização e pintura da via. A próxima comunidade a receber o programa Asfalto no Campo será São Brás. Iniciamos as limpezas laterais e também alargamento de bueiros, então a gente vai entregar mais 2,6 quilômetros de asfalto no programa Asfalto no Campo nessa administração. São Brás, qual é a previsão de conclusão da obra? Nós pretendemos na primeira semana de novembro entregar a obra.